E Simone Castro, de 19, são modelos que se inscreveram no concurso Garota da Seleção. Simone foi eleita rainha e Cristina, a musa. Eu sempre sonhei em ir na Copa e eu achei que, sendo a gata da Seleção, haveria a possibilidade de eu ir na Copa. Eu achei super divertido poder desfilar numa praia, um monte de gatos me olhando e tal. Nunca pensei que eu fosse escolhida a musa Brasil. Para mim foi uma grande honra, uma coisa maravilhosa que me aconteceu. Eu espero que nós consigamos trazer para cá essa faca. Mesmo sem saber jogar futebol, as duas garantem que fazem uma boa dupla na torcida. Vocês acham que vocês são um pé quente? Nossa! E como? Vocês acham que dessa vez o Brasil consegue trazer o tetracantonato? Não. Nossa, a chance é essa, a oportunidade é essa. Os jogadores estão super bem preparados. Então nós tivemos aí agora esses amistosos e deu para perceber que nós estamos com a bola na mão. E elegem o jogador mais bonito. Eu acho o Raí. Raí é um gata. Lindo. Bom, em termos de mais bonito, eu acho o Raí também agora. De melhor, eu acho o Romário. Simone e Cristina querem agora torcer de perto pela Seleção Brasileira. Mas, para ir aos Estados Unidos, falta o patrocínio. Elas ainda têm esperanças de acompanhar a seleção a partir das oitavas de final. Está faltando o patrocínio e a gente está buscando o patrocínio. Inclusive, se alguém agora estiver assistindo o programa, que queira nos patrocinar, é só entrar em contato com a Rede Manchete, comigo, com a Cristina, mas está tudo em casa, está tudo em família. Está tudo pronto para isso? Tudo, as malas estão prontinhas. Na praia de Copacabana, as duas fizeram sucesso e o público masculino aprovou a musa e a rainha da seleção. Pô, nota 10, hein? Foi bom, né? Como é que elas não estão lá, né? Para dar uma força. Mas com certeza... Bola na marca, Simone se prepara para a cobrança. Cristina se concentra no gol. Corre Simone, chuta e é gol! Gol! Depois do intervalo, o hino de Incentiva Romário. O próprio baixinho goleador bravo...